Adobe InDesign CC, arquivos dinâmicos, painel animação. Bom, então agora é o seguinte, nós vamos trabalhar agora com o painel animação, que é o último recurso aqui do nosso arquivo dinâmico, que você pode animar os objetos aqui dentro. Ainda pensando em arquivos interativos para a web. Então é o seguinte, nós temos aqui, então como é que funciona? Nós temos aqui no menu janela, interativo, nós temos aqui o painelzinho chamado animação, animation. Abriu esse painelzinho aqui, e agora eu preciso selecionar um objeto, algum objeto para animar. Posso selecionar um botão, uma imagem, um desenho, eu vou importar aqui, place, eu vou importar aqui uma gifzinha, uma gifzinha animada que você pode importar na internet, salvar. Eu vou importar então essa gifzinha aqui, open. E vou dizer, é para exemplo, ok? Então eu volto a repetir, eu não gosto de usar muito esse tipo de code nos trabalhos, mas você pode usar então, aqui é só para teste mesmo. Então esse objeto aqui que eu vou usar. Aí é o seguinte, nós temos aqui, deixa eu selecionar ele. Ok, name, esse aqui é o nome do arquivo, tá? .gif, preset. Preset, aqui em preset é o tipo de animação que eu vou dar. Todas essas animações eu posso trabalhar aqui, tá? Digamos, eu vou dançar. Então aqui está uma prévia do que é esse efeito de dançar. E agora então eu posso definir aqui a duração dessa animação. Digamos que ela vai durar 2 segundos, num loop. Se eu não deixar num loop aqui, deixa eu dar um preview. Então durou 2 segundos, parou de animar. A gif por si só, ela já é uma animação. Ela vem assim animadinha, a gif animada. Claro, não é todo arquivo gif que é animado, ok? Mas essa gif é uma gif animada, então ele tem esse efeito aqui. E a animação que eu dei para ele aqui foi o de dançar. Deixa eu vir de novo aqui, animação. Durou 2 segundos, tá? Que foi justamente esse efeito aqui, ele está dançando. Dançou, dançou, posso dar um preview de novo. Dançou. Ah, mas eu quero que fique dançando o tempo inteiro. Então vamos adicionar o loop. O loop ele fica, termina, começa de novo, termina, começa de novo, termina, começa de novo. Fica num loop infinito. Eu posso definir mais tempo aqui, para animação, menos tempo. Preview. Ó. Agora vai ficar dançando aqui para sempre. Ou seja, quando eu gerar um arquivo de PowerPoint ali interativo, tá? De PDF interativo. E eu for reproduzir isso aqui, onde vai funcionar todos os meus íconezinhos aqui, ó. De voltar a página, de ir para a página, blá blá. Tudo isso aqui, vai aparecer, então, essa animação. Ok? Claro, né? Não precisa ser somente GIF animado. Eu coloquei porque ele já tem uma animaçãozinha. Mas, você pode animar qualquer coisa aqui, ó. Por exemplo, pegar um lápis. Vou pegar um lapisinho aqui, ó. E eu vou desenhar uma forma aqui, tá? Digamos isso aqui. Eu vou dizer que essa forma vai ter essa espessura aqui. E vai dizer que essa forma vai ter... Vai ser curvadinha, ó. Tá vendo? Sei lá. Agora vou pegar uma outra animação. Vou dizer que essa animação, ela vai... Rotacionar. Rotacionar. Vai rotacionar 180 graus. Ó, aqui tá o exemplo. Vai fazer isso aqui. Vai durar, então, aqui, sei lá. Um segundo e meio. Num loop. Play. Então, ó. Vendo aqui, ó. Ó. Só que 180 não é um giro completo, né? Então, o que eu posso fazer? Mas, ó. É uma animação. É isso que ele faz. Só isso. É só pra você animar. Tá? Só pra você fazer uma animação mesmo. Rotation. Rotacionar 180. É só 180. Não tem mais 180. Ou 90. Então, vamos pegar um outro efeito aqui, ó. Vamos ver pra direita, pra esquerda. Efeito de glow. Ó. O glow é isso aqui, ó. Ele começa lá do fundo. E para aqui. Mas não ficou efeito muito legal, não. Fly out. Fly on bottom. Vendo aqui, ó. Dois segundos de efeito. Preview. Ó. Ó. Foi embora. Então, são efeitinhos que você pode ir aplicando. Você pode ir testando e ir pra brincar. Ok? Então, este é o painel animação. Aqui dos nossos arquivos dinâmicos do Adobe InDesign CC. Beleza? Então, é isso aí. Pratique. Veja você no nosso próximo tutorial. Tchau.